Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mãe gritou Quá, quá, quá Opa, opa, essa é a abertura do canal do Fernando Mr. Simon Bring me a dream Eu sou o Vinicius e esse aqui é o Dois Padrinhos Esse é um vídeo sobre a versão em quadrinhos de 11 Homens e um Segredo E sobre como adaptar decentemente um game para uma HQ Começando por O Ladrão dos Ladrões Um lançamento bem recente da HQM Tão recente que não chegou em nenhum lugar ainda, inclusive Eu encontrei esse quadrinho à venda na Tutatius Uma comic shop aqui de Porto Alegre Online, o único lugar que eu achei para vender é na Comics mesmo E o preço de capa é R$39,90 O que me chamou a atenção inicialmente para essa HQ É que ela está vinculada ao nome Robert Kirkman O sujeito por trás de The Walking Dead Que é um dos meus quadrinhos favoritos Só que quando eu abri a HQ, cara, está escrito assim História por Robert Kirkman E roteiro por Nick Spencer A primeira coisa que eu pensei foi Bom, né? Fui enganado, né, cara? Colocaram o nome de um roteirista conhecido Para chamar minha atenção Mas não é ele quem escreve E mesmo que fosse o Robert Kirkman que tivesse dado alguma ideia A gente não sabe até que ponto ele tem influência nessa HQ, né? Mas de qualquer jeito os meus R$39,90 já tinham ido para o espaço mesmo Eu resolvi ler com a expectativa lá embaixo E cara, isso aqui é fenomenal É um quadrinho que conta a história do Redmond Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome do personagem principal Mas o importante é que ele é O ladrão dos ladrões O cara é o maior ladrão do mundo E é extremamente respeitado dentro da comunidade dos ladrões Só que de uma hora para outra Ele resolve se aposentar Como diz o título aqui desse volume Eu vou parar E no decorrer da história A gente vai entender o que que levou ele A tomar essa decisão E o legal É que a narrativa para te explicar isso Ela não é linear nessa HQ Ela é contada muito através de flashbacks Então tu tem algo acontecendo E o roteirista quebra a narrativa Para te explicar isso Mas é de uma forma bem dinâmica Assim, isso parece meio chato ao princípio Mas não, cara Isso deixa o quadrinho mais divertido ainda É uma HQ cheia de reviravoltas Tem uma policial que está atrás do Redmond Tem a relação dele com os outros ladrões E com os contratantes dele, né Inclusive Tem uma personagem muito legal também Que é uma aprendiz do Redmond Que é, sim, acredite O ladrão tem um aprendiz Eu não sei se foi porque eu peguei essa HQ Com baixa expectativa Por conta do roteirista, cara Mas eu dou uma nota 10 para isso aqui, cara É espetacular Porque ela se propõe E pelo que ela entrega, cara É nota 10 Eu recomendo que vocês leiam isso aqui Ah, e tem uma forma de tu saber Se tu vai gostar Antes que tu leia Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme 11 Homens e um Segredo É um dos meus filmes favoritos Então, a HQ Ela tem bem essa pegada Tem as reviravoltas A relação entre os ladrões O glamour Tem as sacadinhas inteligentes Bom, lá fora Já saíram 3 volumes De O Ladrão dos Ladrões Inclusive Há sempre uma mudança de roteirista Cada um dos volumes É escrito por um cara diferente Embora nunca pelo Robert Kirkman, né Ah, Imaji Sua safadinha, hein Bom, até o momento São 3 volumes Mas se tu ler só esse volume Cara, a história meio que se fecha Tu tem um Pelo menos a trama relacionada A aposentadoria do Redmond Ela se fecha nesse volume Enfim, fica a forte recomendação Assassin's Creed A Queda Outro lançamento Só que agora Da Astral Comics Eu nunca tinha comprado nada Dessa editora Até nem conhecia ela Na verdade Eu encontrei isso aqui Na livraria Cultura Mas eu acredito Que já esteja nas bancas Ah, só lembrando, tá Essa edição aqui Já tinha sido lançada Pela Panini Com outra capa anteriormente Tá, só pra constar Bom, pra começar Se tu nunca jogou o jogo Assassin's Creed Eu acho que não vale a pena Tu gastar o teu dinheiro com isso Tu vai ficar perdidaço Porque não é uma HQ Que se propõe a explicar O universo de Assassin's Creed Ela vai expandir ele Mas se tu é fã do jogo Como eu Meu amigo Eu acho que tu vai gostar demais Disso aqui Eu não sei se eu já falei Em algum vídeo Mas eu sou muito fã Dessa série de jogos Eu já zerei os 3 primeiros E tô jogando quarto Eu li boa parte dos livros também Agora eu tenho a HQ Do Assassin's Creed Eu também tenho uma tatuagem Aqui na nádega esquerda Não sei se vocês conseguem ver Aqui no vídeo Tá logo do lado do Warren Ellis Eu te amo Aqui, ó Tá aqui Assassin's Creed E como é no jogo A linha do tempo dessa HQ Ela é quebrada A gente acompanha a história Do Daniel Que tá nos tempos atuais Ele é um viciado em drogas Que ele tem visões De um assassino russo Ele, no caso Ele não precisa do Animus Pra ter essas visões Ele consegue ver naturalmente Só que o problema É que ele não consegue Controlá-las Ele tem essas visões Do nada Em outra linha do tempo Nós temos Nikolai Orleov Que é um membro Da Ordem dos Assassinos Que tá procurando Um artefato Extremamente poderoso E o plano de fundo histórico Como não podia deixar de ser É a Revolução Russa Inclusive Tem uma participação Meio que indireta Do Lenin Nessa HQ Cara, a história é muito boa Sério Pra quem curte o jogo Isso aqui é perfeito Os caras conseguiram retratar Bem o clima do jogo Tem uma reviravolta No final Aliás, esse aqui É o programa das reviravoltas Aqui no Ladrão dos Ladrões Também tem uma reviravolta Bom, a trama é bem pensada Tem um plano de fundo histórico Inclusive Aqui tem uma parte Com extras Que mostra As referências Que o roteirista O que ele utilizou De referência Pra criar história Tem as referências Dos personagens Dos lugares Bem detalhado Aqui É bem bacana Muito boa essa edição Bom, pra finalizar A Astral Comics Ela já anunciou Que vai ter a sequência Dessa aventura aqui Que vai se chamar A Corrente Ah, e tem um epílogo Aqui no final Que te deixa maluco Pra ler a próxima edição Bom galera Mais um programinha Chegando a seu fim Fica o link Dos últimos dois programas Do canal E, nossa cara Eu dei muita sorte Nas minhas últimas compras Cara, isso aqui São dois quadrinhos Muito legais E tu aí cara Comenta aí alguma coisa O que tu comprou por último O que tu leu e achou legal Sei lá, qualquer coisa Que só comenta Pra não parecer louco Aqui falando sozinho Um abraço